Música Segundo o relatório divulgado nesta sexta-feira 13 pela CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção, mais de 20 mil elefantes africanos foram abatidos em todo o continente no ano de 2013. Apesar da caça ilegal de elefantes estar estabilizando, os níveis atuais continuam alarmantes e excedem bastante as taxas de crescimento populacional dos animais, resultando em uma redução ainda maior do contingente de elefantes na África. Isso é um crime sério, precisa ser tratado como um crime sério, e precisamos deploiar as mesmas técnicas que são usadas para combater outros crimes sérios, como o alívio em narcóticos, o traficamento humano ou o alívio em armas. A pobreza e a fraca governança, junto com a alta demanda por marfim ilegal em países consumidores, são três fatores-chave para a prevalência da prática. Nós precisamos do movimento político, nós temos isso, mas o foco deve ser no campo e no campo, deve ser no campo fronte, porque este fight vai ser won ou perdido no campo fronte. E por isso eu quero dizer com o campo rancos, com o campo rancos no campo, com os policiais no campo fronte no campo, com os policiais no campo fronte no campo, com os policiais que vão tomar esses problemas e procurar eles no campo, e para aqueles que estão inspectando o alívio em mercados no destino, e para associação para os consumidores que estão comprando esses alívio em mercados e garantir que eles conhecem o impacto destructivo que isso está tendo, não só no africano, mas só na segurança, na segurança, na segurança, na economia e na vida. Se você for o alívio em ira, vai ser feita, vai ser feita e vai ser destruído, e você vai ter no retorno além de jolta e penaltes. Essa é a mensagem que precisa sair. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill.